E no mês de combate ao câncer de mama, monumentos dão a cor à cidade. E é o outubro rosa que quer chamar a atenção das mulheres para a importância da prevenção com a realização frequente de exames como a mamografia. A advogada Jéssica Lúcia Cavalcante, de 26 anos, percebeu um caroço no seio e logo procurou o serviço de saúde para fazer uma ultrassonografia da mama. A advogada falou sobre a importância de realizar os exames. Para prevenir de forma, se tiver alguma coisa de forma inicial, para que caso venha a ter algum problema, o inicial é sempre melhor. O câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer em mulheres e a quinta causa de mortes por câncer em dados gerais. No Brasil, só no ano passado, foram mais de 52 mil novos casos da doença, que quanto mais cedo é detectada, tem maiores chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce da doença é o foco do chamado outubro rosa. Nesta data, vários prédios públicos e monumentos são iluminados com a cor rosa e diversas ações de prevenção ao câncer de mama são realizadas em todo o Brasil. Criado na década de 90, o movimento chama a atenção no mundo inteiro para que mulheres façam um autoexame e os exames clínicos, como a ultrassonografia e a mamografia. O outubro rosa é um mês que foi definido, tá certo? Para se lembrar, tá? As instituições públicas geralmente são iluminadas com rosa, as clínicas relacionadas ao câncer de mama têm traços rosas, para poder a gente estar sempre lembrando de fazer o exame, tá certo? Que na maioria das escolas mundiais é feito anual, né? Então, uma vez ao ano, a gente escolheu o mês de outubro para fazer os exames de rastreamento de câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com mais de 50 anos faça uma mamografia a cada dois anos. Se houver histórico de câncer de mama na família, os exames devem começar mais cedo. O autoexame e o exame clínico também são importantes. A mulher deve estar sempre atenta, deve sempre olhar no espelho, se as mamas têm alguma simetria, estar sempre olhando as suas mamas, palpando as mamas, ver se tem alguma alteração. E a qualquer sinal de alteração, consultar o mastologista. Aquelas maiores do que 50 anos, elas devem periodicamente consultar o mastologista, independente de terem alteração ou não.